Galera, então, começando o vídeo de forma diferente, praticamente um vlog, nem se está gravando, tá. O que acontece? O Ismael disse que tem um lago lá atrás, naquele borrão lá. Nós vamos lá ver se tem e estamos levando a peneira para ver o que tem dentro. Então fica até o final aí para vocês verem a nossa aventura. Deixa eu correr aqui para chegar perto. Para tentar localizar lá. Sim, está quente. Ali, olha. Ih, cara. Olha o Wesley ali de óculos escuros. Vamos subir. Bonito se o dono venha, né, a gente subindo aqui. Facinho, olha. A gente é um alvo fácil. A gente vai subir e vai analisar a possibilidade para a pescaria. O sol está fresco, hein. Caraca, imagina aqui se a gente estivesse no Acre, velho. A gente sabe o que a gente pode contar aqui. Dinossauro. Na boa, o que a gente está fazendo aqui em cima? Lá tem lago, ó. Filho. É, eu quero que você saiba só uma coisa, Wesley. O Wesley de novo? A água sempre desce. Não pode ter um lago aqui no morro, cara. É, pelo menos era para... Eu acho que era aqui, né. Gente, galera, olha só. A água é lá, ó. A água sempre desce. Então, vamos embora. Vamos lá. Lá em cima. Vamos embora. Vamos, gente. Ali? Vamos embora. Da onde você tirou que vai ter um lago aqui em cima, João? Um troço setinho. Olha, esse vídeo é para o canal, hein. Tendo lago ou não, hein. Ei, eu não estou aqui para desperdiçar conteúdo, não. Eu posso gravar agora uma vez por mês. Então, tudo para. Duvido que tem um lago aqui. Ai, caramba. Isso parece uma estrada? Mas como? Essa estrada... Num... Eu não sei porque eu vou na ideia de Wesley. Wesley é o nome dele. Ele fica puto. Ai, ai. Cadê o lago, doido? O cara falou que um lago... Eita! E não é que tem mesmo, galera? Poxa! Eu estou achando que o cara está mentindo para mim. E tem um lago. Então vai ter vídeo. Então vai ter vídeo. Vai ter vídeo, então. Corre, negada. Galera, olha lá. Tem lago mesmo. Olha aí embaixo. Deixa eu tentar dar um zoom aqui. Para vocês verem. Olha lá, galera. Deu um zoom. O lago está ali embaixo. Olha. Nós estamos aqui em cima. Então nós... Ismael achou o lago. Nós vamos lá. E vamos ver o que a gente vai pegar, hein. Então fica aí. Para ver. Mas vamos lá. Como que vai chegar lá, eu não sei, né? Olha a rabuda com os caras mesmo. Os caras? Ó. Olha como é que a natureza ajuda a gente. Eita! O que é isso? É dinossauro? Quase isso. Valeu, Nossa Senhora! Outra coisa, pessoal. Se tem arame, não passem. Dá merda. Eita! É, galera. Não pure cerco, não. Mas se você for casado. Eita caramba! Espera aí. Estou preso. Aí. Olha que bonito isso aí, cara. Eu senti até aquele filme em O Gladiador. Que o cara passa a mão assim, na parada. Como que é a música? Isso é Titanic, pô. Caralho, tio. É Titanic? É, pô. Lembra a música do Gladiador aí, dois? Ó, galera. Eu vou fazer uma coisa aqui. Eu quero saber quem que assistiu o vídeo até aqui, hein? Então, pra eu saber quem que assistiu, eu quero que você coloque no comentário o nome de um dos canais que eu vou falar aqui, ó. Os Glebeiros, que eu assisto, eu gosto. Morizine Lagos e Aquário. Bicho do Mato. Fábio Fregona. Fábio Fregona. Vai, vai dar certo. Simbora. Aqui tem. Por que que eu pulei assim? É pra tontear o peixe Primeiro eu vou ver se tem peixe Se tiver ou é Você viu? Aí galera, pra desagradar vocês não Sem nada não Mais grande, sempre uma cara grande Tô vendo Grande igual mosquito Vou falar uma coisa pra vocês Peguei muito Olha aqui Adilson Comigo é assim Olha O canal de pescaria de ornamental É Alexandre Cia Brasil Olha só Eu falo pra vocês Eu falo Eu vim no lago, andei pra caramba Peguei muito sol, mas olha só a qualidade É isso que eu falo Olha aqui Canal de pescaria De ornamentais Vocês já sabem o nome né Alexandre Companhia Brasil Olha a cor disso E Adilson, esse não plantado É bonito Qual o nome desse aqui Adilson? Peixe O Adilson é um especialista do canal galera Era pra ser um platimiki É um negro aí Eu achei a mini Aí galera Um monte de platimiki Olha isso Que monte aqui ó Cará Cará é a mesma que você pegou Olha aqui galera, esse aqui é bonito mesmo Tá, eu vou soltar os mil que são mais feios que o seu Eu solto porque o seu nem cortei Nossa, pegou muita coisa, mostra lá Adilson Adilson Chega mais perto aí Adilson Adilson Não lembra não Pateta e Max Não, o Max é o filho do Pateta Pateta e Max A turma quer demais Amigos de fé Com ele tudo vai dar Olha isso galera Caiu Vamos então ó Passar aqui a última Pra ver o que a gente pega pra gente acabar Porque o sol tá matando nós Aí, aqui Adilson Vou mostrar pra vocês e Simbora Nossa, peguei um platim Parece que tem sangue, olha só Aqui Bem vermelhão Esse é o lago dos platinhos É verdade O lago do platinho Só pegamos platinho aqui também né É Platinho e tetra Olha aí galera Platizinho show Cadê Olha aqui Quanto platinho Aí, dentro da peneira Olha que monte de platinho galera Olha só Olha que bacana O lago do platinho Tem barrigudinho aí Tem Barrigudinho aqui Outro barrigudinho aqui Olha aí galera Agora a galera que gosta dos peixes na mão ficou feliz ó Com água O pessoal fica bravo quando bota o peixe só na mão Alguns né Mas agora tá com água ó Ficou show Bacana Olha só Vou soltar aqui Vou soltar aqui E Pessoal Espero que vocês tenham gostado A gente andou muito O Ismael aqui Olha aqui soltando Olha isso Olha o Ismael soltando O Ismael soltando os peixes É isso aí pessoal Espero que você tenha gostado Se você gostou Já sabe Desce e se inscreve no canal Deixa o like Compartilha com seus amigos Comenta aí o que você achou do vídeo Desse novo formato Até o próximo vídeo Agora galera Vem embora Vem embora